Não para de jover Eu preciso do sol pra lembrar seu caldo Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo O que é o amor As noites mais escuras Os bares azuis Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Irmão com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar Na fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração